Eu acho Tá, agora entrou gente Mas 17 Não, agora entrou mais gente Agora tem 24 Bom, tô full comida Vai ser GG essa partida Na moral O cara precisa ter uma festa no meio do ar Ah, precisa ir pro feast Ai 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 Olha esse valor aqui Tem um cara aqui que tá lagado pra caralho Não Eita porra Ai Nossa cara eu quase morro Quase? Eu quase morro Me lançaram por trás Nossa que escura fez Eu matei e morreu cara Eu matei e morreu cara Eu matei e morreu cara Eu acho Cara se tiver Ah não só tem 2 pessoas Não pode ter time Ou é aquelas que eu achei Não Eu matei a Pode ser aquelas Foca 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 Marcos Foca Marcos Aqui falta 2 minutos e 50 segundos pra acabar Eu tô com 2 corações na moral Vai ser muito GG essa partida Caralha Tô com 2 corações Peraí Que 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 é isso? Eu achei o castelo O castelo tem que ter castelo O castelo tem que ter castelo Tá fechado Eita Nossa toda castelo tem que ter castelo O castelo é cobre O castelo é cobre O Marcos é bom É merda o Marcos morreu ica O Will O Marcos Achei o Marcos eu tô fazendo o time eu mando de chamber é daí não pode não pode pode só que não se faz muito nunca vi o time sabe o que eu vejo no chamber ou é hack ou é hack não morra os marcos não morra mas filho da puta ele te matou ainda falta um minuto eu não sei em quem eles vão focar em mim por causa que eu estou full iron não pode ficar tirando flecha é um boss um boss também x x user left no channel é pra lá Pega, a chamber por hoje. A bandana é meio do standlocker.